Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, eu te bendigo. Jesus, eu confio no poder do teu nome, no poder do teu sangue e desejo ardentemente trazê-los para a minha vida. Ensina-nos a viver pautados sobre os teus valores e os teus ensinamentos. Ensina-nos a termos sabedoria, humildade. Ensina-nos a ter grandeza, grandeza de renunciar, ainda que nos pareça uma grande perda aos nossos olhos, aquilo que vamos renunciar. Ensina-nos a termos força de vontade para renunciarmos também a todo o mal, aos vícios e a todo tipo de pecado. Ensina-nos a termos coragem para não temermos o futuro, o amanhã e sabermos renunciar sem medo do futuro e sem medo daqueles que nos oprimem. Jesus, eu tomo posse do teu santo nome, do seu senhorio em minha vida e na vida da minha família. Ajuda-nos a jamais renunciarmos a nossa fé e a nossa confiança no teu santo nome e no teu amor. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu senhor, é o meu salvador, meu libertador, fonte de todo o bem, de toda a virtude. E eu renuncio a todo o pecado, todo o mal, todo o poder das trevas que tenha se instalado em minha vida e na vida da minha família. Eu renuncio e rejeito tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu rei e salvador. E se ele é por nós, quem será contra nós? Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.